Fala, grande gato! Beleza? Então, pessoal, tamo trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez, aqui no Aerotruck Simulator 2, beleza? Hoje, galera, como vocês estão vendo aí na TUB, beleza? Nós vamos gravar aqui, jogando com o FH, exatamente, mais um FH Dessa vez não é o 16, o normal do jogo Dessa vez é um mod aqui, beleza? O FH16440, lindo pra caramba, beleza? Azulão, e hoje nós vamos fazer uma viagem aqui no mapa Eldorado, beleza? Vamos pegar a carguinha aqui Vamos tirar o freio aqui Galera, eu dei uma mexida nele, tá? Antes de começar o vídeo, porque ele ficou meio que bugado, né? Quando a gente ia escolher ele Não tinha a opção de colocar, tipo, a cabine, a direção, tá ligado? Não tinha essas muitas opções aí Pra eu não mostrar todo bugado pra vocês Aí eu tive que pegar o mod e instalar de novo Aí pra eu não mostrar essa demora toda Aí eu só montei o caminhão e já vim direto gravar, beleza? Pra não demorar tanto aí pra vocês Vocês já estão vendo o barulho do bicho aqui? É alto pra caramba, né? Deixa eu até baixar um pouco aqui Pera aí, beleza? Eu não tava, eu tava baixando aqui Então, se você querer, tá? Mas vamos embora O volume do caminhão é muito alto, tá? Isso aí já vai dar pra perceber Então, assim Se tiver um pouco alto aí, desculpa Mas é bom que vocês escutam o som do caminhão Vamos engatar aqui Levantando as pernas do reboque Nesse caso é a quinta roda, né? Que o povo diz E tá aí o conjuntão aí, ó FH-16 440 Um azulão Coloquei o azulão E o CAN O CAN aqui, ó Só pra mostrar pra vocês, ó É muito forte Esse caminhão é muito forte E eu quero ver como é que ele vai se sair Com a carguinha de hoje Beleza? Então, deixa eu só baixar um pouquinho mais aqui É... Vamos ver com o que a gente tá carregado Tamo com o feijão enlatado, né? Aqui a gente vai sair de Presidente Prudente Pra... Vamos ver aqui Exatamente Vamos lá pra Penápolis Então Vamos simbora Vamos sair aqui Então Vamos lá A carreira aí sempre é Saindo daqui agora Barulho do caminhão É incrivelmente alto Sem zoeira mesmo É alto pra caramba Vamos ver se atualiza aí o GPS Beleza Vamos simbora Esse bichão aqui Pé de marcha, viu? Pé de uma marcha que gosta Simbora? Pé de uma marcha aqui Que pelo amor de Deus E fala Aí gosta Uma brasilha aí, mó de boa, né? É mais pelo cano dele, né? Que acaba ficando dessa forma Então, é assim mesmo Vamos indo aqui Sim, deixa eu mostrar os detalhes pra vocês, ó Tá até uma musiquinha de hungria ali passando, né? Se o YouTube permitisse eu colocava Ali um passa DVD Tá camazona aí, ó Uns cereais ali embaixo Cereais ali pra tomar um café Eu acho que isso aqui é uma chave, né? Devagar aqui Pegar aqui Vou mostrar aqui o interior pra vocês Olha o tamanho Se a gente colocar um áudio aqui Vai sair grande, viu? Porque o tamanho do Dos alto-falantes aqui É simplesmente É doido Carrão bravo Carrão pra estrada mesmo É Esse no baú, é? É Esse no baú Esse é feijão enlatado Então, vamos embora Pegá-la aqui Pegá-la descendo O caminhão tá lindo pra caramba, né? Limita aqui da estrada é 110 O baú, ele é exclusivo aqui do Aerotruck, né? Não é um baú mole Vocês dá até pra perceber Passando aí a rodoviária De boas Vamos indo aqui Deixa a maior câmera de fora Pra você estar vendo Acender um pouquinho a luz Já tá ficando um pouco a noite, né? Já tá querendo ficar Já a noite Tem até um Negócio de charada ali, ó Vocês estão vendo Atrás no caminhão Bonito pra caramba Deixar assim Pegá-la descida agora, né? E agora ele vai-se embora Então, galera Se vocês quiserem mais alguns mods aqui De algum caminhão Ou alguma carreta Vocês comentem aí É muito importante pra mim Que aí eu sei exatamente o que vocês querem Beleza? Isso ajuda demais Aqui nos conteúdos do canal Deixa eu amar um pouquinho a câmera interna Pra vocês verem Tem até uma cortininha ali, né? Que coloquei Coloquei Ficou bonito pra caramba Cortininha aí, ó Passando aqui pelo posto Ipiranga De boas Caminhão, pé de marcha A gente faz, né, cara? Vamos andar aliviado Qualquer coisa a gente reduz Tô aqui jogando no G29, né? Como vocês viram, óbvio Mas ainda não tô com a marcha Mas já já Vou pegar a marcha pra Tá mostrando a vocês aqui Ficando mais um pouco realista Pra trazer pra vocês, né, cara? Tem que tá reduzindo, né, cara? É o jeito É o jeito O cano dele é É, mano É gigantesco, cara O barulho que ele faz É normal já O mod já vê assim Quem quiser o mod Aí vou tá procurando aí Disponibilizo pra vocês Nos comentários do vídeo, beleza? Tamo aqui no mapinha Eldorado Pro Beleza? Pedindo um pouquinho Arrego pra subir, né? Normal Tamo com 16 toneladas Depois Vou ter que até dormir, né? Aqui Tá dizendo Fretezinho de 6 mil Tá bom Tá ótimo Tô esperando entre Hoje Até 11 horas da noite Acho que dá pra gente chegar Então, passando aqui Por uma cidadezinha, né? Martinópolis E simbora Rancharia Simbora Daquele jeito Dando mais de boa Tranquilo Mostrar o caminhão aqui De novo Isso aqui deve ser mostrado Porque, poxa Lindo E mais Ficou bonito Diminui Reduz Dá aquela reduzida Aquela reduzida, né? Vamos sair da faixa dupla Pra faixa normal Meio complicado Andar assim, né? Mas Tudo bem Opa, rapaz Não vai passar não Mas não vai não Estamos pegando Mais a noite, né? A noitada aí 7 horas 7 e 18 Vai pegar a faixa dupla De novo É bom E aqui tem Essa região, galera São Paulo Ela tanto tem descida Quanto tem subida Mas quando pega subida É complicado, cara Joga o caminhão Na terceira reduzida E só vai, cara Porque Difícil Carretona sofre Às vezes Próximo vídeo Eu vou trazer Da Mercedes-Benz Tá bom? Agora Só isso Não vou dar nem spoiler De qual é Só sei que vocês vão gostar Com certeza Vocês vão gostar Tá? Não vou nem dizer qual é Eu e o pai Vamos fazer o vídeo aqui Nem vou dizer qual é Porque o negócio Vai ser interessante Eita Polícia Não faz isso não, cara Como assim? A polícia Simplesmente Parou Ela Nossa Eu conversando aqui Com você ali Mano Nem preste atenção, cara Só Só fiz isso No caminhão, cara Meu Deus do céu Quase um acidente Ali A polícia, cara Poxa, meu irmão Peraí, polícia A polícia parada No meio da pista E olha que não tinha nada Né, cara Isso aqui é estranho Até estranho, cara Fiquei até com medo ali Poxa Nossa, velho Então Falta 100KM, né 100KMzinho Mas a gente tira de letra aqui O FH Vacila na onda Não, velho Bichão corre, hein, cara Ele é Potente, meu irmão Bichão Não vacila, não Pena que no Brasil Não tem uma iluminação Tão boa, né Porque aqui, ó Tá ficando aí 7 horas Mas a gente não vê Um posto de iluminação, né Meio triste isso Só quando tá chegando Mais na cidade Mas na pista Não tem nada, cara É incrivelmente ruim Porque ficou uma visão limitada, né Então Horrível isso De boa Falta 100KM exatos Se a gente encontrar um posto Eu vou abastecer Ou coisa assim Era bom dar um cochilo, né Mas não vai dar pra Pra chegar, então Ficar mais de boa aqui Ó a subidinha aqui da bexiga Sempre tem uma subida da febre Agora é uma descidinha Agora nós vai Só falta iluminação aqui, né Porque 425 A gente tá na pista aqui Quem for aí de São Paulo Manda aquele salve, tá bom Manda aquele salve Pra eu saber aí Sua cidade Tá sendo representada Muito bem, cara Pega a faixa dupla Aqui de novo Ainda bem Graças a Deus Uma empresa ali, ó Fazendona ali Com certeza é pra ração Ou transporte Ligado, coisa assim Mas Pista vazia quase Pista vazia Pista quase vazia Salvando aí Falta 86km Voltamos Voltamos Pra faixa normal 84km Voltamos pra faixa normal 84km E gerim, né Gerim chega Passar aqui Passar aqui no posto Rapidão Eu encho um pouquinho O tanque E aí a gente Continua a viagem Passar aqui no posto Encher aqui Vamos ver Quanto é que tá o litro Dieselzinho 4,23, né É carinho Tá carinho, cara Deixa eu ver Nem pegou tanto assim, né 245 reais 50 litros Pegou quase nada Até aqui no jogo É difícil Vamos lá Vamos embora de novo Não posso descansar, né Senão não dá tempo De entregar Vamos ver se tem Acostamento Já tem Tá de boa Caramba Que escuro, cara Vamos embora 79km Já já a gente Chega lá, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Quanto minuto de vídeo deu 18 Tá bom Ainda dá pra terminar Qualquer coisa Vocês me falem Se vocês querem Viagem completa Ou só eu apresentando Uma do caminhão Beleza Vocês que escolhem aí Vocês que dizem 77km Onibusão Aí sim Eu também vou trazer Modo de ônibus Galera Vai ser interessante E eu quero ver A aceitação de vocês Se vocês querem mesmo Tá Eu acho que vai ser legal Agora sim Bora Parapuã Mano, tá um breu Um breu da poxa Aqui, rapaz Pelo menos tem Acostamento Tem ninguém Na pista Só nós Facilita um pouco Às vezes Vem um carro Perdido Às vezes 80km Não É 80km Quilômetros Por hora E 65km Pra chegar Ligeirinho Qualificado É um caminhão Assim Que pelo amor Deu Estão puxando Uma filinha Bem pequenininha Mas é um caminhão Assim Meu amigo Que caminhão Bonito Que caminhão Bonito Qualificado Demais Cagando mais Uma subidinha Aqui Eu acho É pista reta É pista reta Simbora Aí na frente Já tem uns carrinhos Vamos segurando Aqui Vamos Vai dar Aquela Lesmice Né É É isso 50km Vamos segurar Aqui Um pouco Não complica Tem que ir Mais devagar Aqui Por causa Das lermas Aqui Tem um Puxa fila Lá Na frente Pavê Daqui Puxa fila Lá Na frente E Nolerdeza Uma Canseira Olha Duas Lesmas Andando Junto Com A lesma Lá Na frente Puxa fila Aí complica Né Cara Aí complica Já É Oito Hora E a gente Tem Exatas Três Hora Para chegar Lá Acho Que é De conserva Essa Porra Desse feijão Não é carga de horário Conserve Carga de horário Três Ainda falta Muito ainda Para chegar Vai demorar Mas Vai nada Dependendo aqui Se Se der Se der Nós passamos Se der Nós passamos Né Que Assim Complica Né Simplesmente Incrível O jeito Que os caras Estão andando Cara Ah Meu irmão A moral Fica Tu aí Mesmo Que é Nós Tá Não vem Ninguém Vamos Simbora Seja Na fé De Jesus Cristo Cara Vamos Simbora Não vem Ninguém Aleluia Amém Senhor Vamos Simbora Simbora Que eu não Quero atrasar Mais Não Atrasar Não Quero Chegar Rápido Quarenta Quarenta Quilômetros Passamos Aqui De boa Devagarinho Aqui De boa Olha aí Galera Olha o nível De breu Que tá Isso aqui Cara E aí Diz aí Vocês aí Que tão Assistindo aqui Vocês tinham Coragem De ir Em uma Estrada Dessa Toda Vazia Assim Cara Diz aí Diz aí Pra nós Complicado Complicado Curvinha Aqui Pegando Pegando mais Uma carga Ali ó Cleocow Cleocow Acho que é assim Vamos Vamos simbora 35KM Rapaz Tô Falando Eu tô Falando Não Vamos Vacilar Não Rapaz Vai Tá Andando Daquele Jeito Vai Tá Mostrando Os pés Pra esse Volvo Que ele tá Indo simbora Quem tá Gostando Deixa aquele Likezão Hein Deixa aquele Likezão Aí Vai comentando O que você Tá achando Que até agora Tá incrível Hein Cara Tá incrível Volvuzão Tá Emplacando Todo mundo Simbora Pistazinha Agora melhorou Um pouco Tá mais Sinalizada Tô Gostando Mas Não dá pra Ver Nada 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 Vezes Nada Não dá Pra ver Reduzindo Um pouquinho A marcha Aqui Né Cara Moçando Aqui De boa Rapaz Segurar 25km Galera Tô falando A vocês Que eu vou Chegar Chegar Antes Graças A Deus Caga De horário É complicado Mas Graças A Deus Vamos chegar Na hora Certa 20km Opa Beleza 20km É bonito Esse barulho Quando ele Ficar Assim Mas Aí É muita Marcha Pra Ele Aí Não Dá Não Vamos Voltar 17km Galera Pega A faixa Dupla Aqui Melhor É Esse 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 O meu Medo Porque Eu não Veio Outra Faixa Dupla Aí No Lito Tá Ligado Mano Que Segurada Monstra Cara Que Segurada Monstra Meu Irmão Monstra Demais Cara Esqueça Esqueça Simbora Vem aqui Daquele jeitão Beber um pouquinho De água Aqui Beber um Água Tá Galera Lembrando Essa é a Paz Pra Água E Pra O Like Tá Deixa Aquele Like Se Inscreve No Canal Aí Assim Faça Aquelas Gameplay Braba Aqui De E Agora Com O G29 Daquele Jeitão Tá Bom Quem Puder Deixa Aquele Like Se Inscreve No Canal Porque Isso Ajuda Demais A Mim A Trazendo Mais Conteúdos Pra Vocês Beleza Estamos Chegando Aqui Em Araçatuba Destino Final É Em Penanópolis Penápolis Penanópolis Não Penápolis 7KM São José Do Rio Preto O carro Tá Alinhado Em Cara Porque Pelo Amor Eita Deu Uma Leve Travadinha Ali Daquele Jeito Penápolis Descoberta E aí Dizem aí Vocês Quem gosta De dirigir Na noitada Aí Galera Tô Ligado Que tem Muita Gente Que Ama Né E Amo A noitada Aí Dirigindo A noitada E Chegamos Olha só Chegamos Aqui Ó Vamos ver Onde é que É a Entrada Espero Que não Ter passado Né Não Passei Não Passar Pra voltar É foda Chegamos Chegamos Aqui Galera Aquele Jeito Viaje Completa Com Sucesso Graças A Deus Tudo Em paz Por mais Que Tenha Tido Alguns Contratempos Né Porque Pelo amor De Deus Principalmente Aquela Polícia Principalmente Aquela Polícia No meio Do Da pista Ali Né Que Pelo amor De Deus Incrivelmente Horrível Né Polícia Fez Deixa eu Só alinhar Aqui Beleza Vamos De ré Tá 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 Escuro Tá Muito Escuro Vou ter Que Mandar Câmera 2 Mesmo Tá Muito Escuro Cara Tava Dando Pra Ver Nada Ali No Retrovisor Preciso Ver Pelo Menos O Local Né Cara Joga Joga um pouco Pra frente Deixa eu ver se Agora já tem Muito escuro Cara Muito escuro Não sei porquê Mas Tá muito escuro Sei lá Não sei se Tá apagado Do lado Acho que É bem fácil Tá apagado Do lado Né Não sei É Acho que Eu vou apanhar Um pouquinho Aqui Hein Cara Tá Mas Premo Na hora É bem Tá Tá meio Torto Né Cara Eu não vou Deixar Assim Pelo menos Alinhadinho Né No mínimo No mínimo Agora sim Agora sim Agora Então foi Então foi isso Galera Muito obrigado Pra quem assistiu Espero que vocês Tenham curtido De verdade Aqui Tá bom É A nossa jogatina Ficou uns 35 minutos De vídeo Mas Sinceramente Eu curti De verdade Beleza Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Curte Compartilha Aí Que esse caminhão Esse caminhão Merece demais Beleza Então Foi isso Valeu Falou Tchau Tchau E eu Fui Fui